Olá a todos, segue a minha contribuição ao 11º Congresso da Sociedade Hegel Brasileira. Então, a minha contribuição tem o seguinte título, O Maestro de Goethe e a Fenomenologia de Hegel. Para tratar do tema, sugiro que nós debrucemos inicialmente sobre o conceito de formação, Bildung, que é tão central para toda a filosofia alemã da época, mas que, segundo Gardner, em Verdade e Método, foi principalmente trabalhado e problematizado em várias direções culturais pela reflexão de Hegel. Sirva de referência aqui apenas uma passagem do prefácio à Fenomenologia do Espírito. Eu cito Hegel, a tarefa de conduzir o indivíduo da sua situação de incultura até o saber tinha que ser entendida no seu sentido universal e tinha que considerar o indivíduo universal, o espírito consciente de si em sua formação. O indivíduo particular é o espírito incompleto, uma figura concreta em cujo existir total uma determinidade é predominante e na qual as outras estão presentes apenas em traços apagados. O indivíduo singular deve percorrer igualmente, segundo o seu conteúdo, os degraus da formação do espírito universal. Fim da citação. Inclusive, já se chamou a Fenomenologia do Espírito de romance de formação. Jean Hippolyte afirma, eu cito, a Fenomenologia de Hegel é por seu turno o romance de formação filosófica. Segue o desenvolvimento da consciência que, renunciando às suas condições primeiras, atinge, através de suas experiências, o ponto de vista propriamente filosófico, aquele do saber absoluto. Fim da citação. Com efeito, o estilo filosófico de Hegel na Fenomenologia do Espírito é muito próximo daquele presente no romance de Goethe. Inclusive, sobre essa aproximação entre o romance de Goethe e a Fenomenologia de Hegel, eu lembro que Arthur Danto, em Após o Fim da Arte, ele se refere ao Josia Reussi, como tendo já feito essa comparação em Lectures on Modern Idealism, uma obra de 1919, e isso ele faz no item 4 do capítulo 6 dessa obra, que trata justamente da Fenomenologia do Espírito. Já os paralelismos entre a Fenomenologia do Espírito de Hegel e o Fausto de Goethe são explorados por Ernst Bloch, que afirma, eu cito, Apenas uma única obra filosófica, devido à execução persistente do motivo que percorre o mundo, fornece a contrapartida ao Fausto de Goethe, a Fenomenologia do Espírito de Hegel. Isso diz o Ernst Bloch num artigo que ele escreveu para Hegel Studien, em 1961, intitulado Das Faust Motiv der Fenomenologie des Geistes. E esse artigo, ele foi de novo publicado na obra do Bloch Tübinger Einleitung in die Filosofie, em 1970. E, por último, aqui entre nós, aqui no Brasil, o Itamar Bento Borges escreveu um artigo para a revista Veritas, intitulado A Fenomenologia do Espírito como Romance de Formação. Então, só para indicar que esse tema já foi, por assim dizer, investigado. No entanto, eu tentarei indicar o meu modo a seguir de ver essa questão. Na introdução à Fenomenologia do Espírito, Hegel se refere ao processo do em si e para si da consciência, que realiza o caminho da formação para o saber, como se a consciência fosse uma personagem, um carácter. E Hegel também se refere ao processo de identificação da experiência por parte do filósofo, que apenas observa das Reine Zusehen, o para nós que reconhece o que ocorre por detrás da consciência, sem que ela o saiba. No romance de Goethe, esse pensamento está expresso não só na relação entre o narrador e os personagens, como se coloca na relação de Meister com a sociedade da torre. Quem ressalta esse aspecto dialético de modo primoroso é Schiller, em carta a Goethe, de 8 de julho de 1796. Desculpe, 1796. Eu cito o Schiller. Anos de aprendizado é um conceito de relação. Eles exigem o seu correlato, a maestria. E, na verdade, a ideia dessa última deve esclarecer e fundamentar aqueles. Mas, essa ideia de maestria, que é apenas a experiência amadurecida e consumada, não pode ela mesma conduzir o herói do romance. Ela não pode e não deve estar na frente dele, como sua finalidade e seu alvo, pois, tão logo ele pensasse para si o seu alvo, ele já o teria também e o Y alcançado. Ela, a maestria, tem de estar, portanto, como condutora atrás dele. Fim da citação do Schiller. Com Hegel, o termo formação remete não apenas a um ideal particular e individual, mas a um processo inscrito na própria dinâmica histórica e cultural de toda a metafísica ocidental. na fenomenologia do espírito, vemos a consciência percorrer uma série de figuras da consciência e do espírito por si mesma, que sintetizam todas as possibilidades de efetivação e da ação, desde a dimensão da teoria do conhecimento, da descoberta da subjetividade e da intersubjetividade, passando pela vida social e cultural, e chegando às chamadas esferas totalizantes da religião e da filosofia. Curiosamente, poucas vezes se fez a comparação inversa do romance com a fenomenologia. Isto é, poucas vezes se procurou pensar que os anos de aprendizado de Wilhelm Meister podem também ser tomados como uma espécie peculiar de fenomenologia do espírito escrita na perspectiva da literatura e da estética. A seguir, tentarei fazer alguns apontamentos justamente dessa possibilidade, que a meu ver pode ser tão ou mais produtiva que a outra, quer dizer, essa outra de comparar o Hegel com o Goethe. Eu sugiro comparar Goethe com Hegel. Parece-me instrutivo tentar percorrer sob a perspectiva de um romance todo o chamado processo fenomenológico do saber que Hegel propôs em sua obra e mesmo em seu sistema acabado de pensamento presente na enciclopédia das ciências filosóficas. Lembrando aqui que no começo da enciclopédia, Hegel retoma a perspectiva da relação entre a consciência e o filósofo presente na introdução à fenomenologia do espírito ao tratar da relação entre o domínio da representação e o do conceito, o puro pensamento e considerar a tarefa da filosofia como consistindo na reflexão na Ardenken e na observação pensante Denkende Petrachtung. Obviamente, ao sugerir isso, a obra do Goethe é uma certa fenomenologia, não pretendo colocar diretamente a obra do Goethe ao lado da de Hegel, uma vez que os propósitos de ambos são distintos e principalmente seus gêneros discursivos são outros. no entanto, o assunto de ambos em sentido amplo o problema existencial e cultural se assim se pode dizer que está na base de suas obras é o mesmo. Em ambos há uma preocupação com a escada que é preciso fornecer ao indivíduo para que esse possa se inserir no processo de formação. É o que diz Hegel no prefácio à Fenomenologia do Espírito. Eu cito, o indivíduo tem o direito de exigir que se lhe forneça a escada. Fim da citação. Igualmente, podemos considerar que o procedimento literário de Goethe antecipa a temática do modo de exposição do saber presente na Fenomenologia do Espírito, que Hegel amplamente questiona na introdução dessa obra e condensa na proposta de uma exposição do saber que aparece. Ou seja, um saber que lida com duas perspectivas que se complementam, o domínio da consciência natural e o do saber totalizante que nela se realiza, a revelia dela. E no percurso da consciência natural que se encontra em processo de formação, num caminho de dúvida, que é ao mesmo tempo de desespero, a consciência encontra-se sempre envolvida num saber que é aparente, que está aparecendo. E por isso mesmo envolve o erro. Ora, é justamente esse o sentido dos anos de aprendizado, tal como Hegel os caracteriza no terceiro capítulo da forma de arte romântica dos cursos de estética. Ou seja, agora Hegel, interpretando o romance de Goethe nos cursos de estética, ele diz algo que faz parte do percurso da própria fenomenologia dele, do Hegel. Então, eu cito aqui o que Hegel fala da obra do romance do Goethe. No fato de que o sujeito aprende com a experiência, que ele se forma com seus desejos e opiniões nas relações subsistentes e na racionalidade dessas, se insere no encadeamento do mundo e adquire nele um ponto de vista adequado, é isso que significam os anos de aprendizado na obra de Goethe. Ora, é precisamente esse um dos pontos que Schiller, para lembrar de novo o Schiller, que foi muito importante nesse aspecto, no que se refere ao aspecto filosófico, a meu ver, da obra de Goethe, é justamente esse ponto que Schiller ressalta numa outra carta que escreveu para Goethe, em 5 de julho de 1796, ao comentar um modo como Goethe conseguiu, de modo muito feliz, equacionar e conduzir a estrutura do romance a partir de uma exposição e de um portador, Trega, enquanto um suporte a partir do personagem Wilhelm Meister. Eu cito Schiller. Nenhum outro teria se destinado tão bem como um portador dos acontecimentos e mesmo que eu abstraia inteiramente disso, de que apenas em tal carácter o problema foi levantado e solucionado. Então, já para a mera exposição da Arshtelung do todo, nenhum outro teria servido tão bem. Não apenas o objeto o requereu, também o leitor precisou dele. Fim da citação. E o modo como Schiller compreende a relação entre o portador e a exposição no romance de Goethe, ou seja, a dimensão do particular e do universal, a partir do personagem central Meister, guarda muita semelhança com o percurso fenomenológico e dialético da consciência na obra de Hegel. Eu cito de novo Schiller. ele, por assim dizer, reúne assim o espírito, o sentido, o conteúdo, geralt, interior de tudo o que se passa em torno dele, transforma cada sentimento obscuro em um conceito e pensamento, exprime cada coisa singular em uma fórmula mais universal, não sugere o significado de tudo e na medida em que ele preenche desse modo seu próprio carácter, ele preenche ao mesmo tempo do modo o mais perfeito a finalidade do todo. Fim da citação do Schiller. Esse ele aí, esse portador é o Meister, de como ele transita do particular ao universal e do universal ao particular. No romance de Goethe, continuando nessa linha interpretativa de Schiller, se põe o mesmo problema do padrão de medida presente na fenomenologia do espírito de Hegel, fornecido pela própria consciência, cuja estrutura é cindida, uma vez que a consciência ora se põe como sujeito, ora como objeto, embora sejam ambos, embora elas sejam ambos ao mesmo tempo. Na visão de Schiller, o padrão de medida em Goethe é, no fundo, a ideia de humanidade, ao passo que em Hegel, como sabemos, é o absoluto que se dá na própria consciência, mas, em ambos os casos, se segue o princípio de uma teoria da experiência, como ciência da experiência da consciência, tal como Hegel primeiramente denominou sua obra. em relação ao personagem Meister, mais uma vez, diz Schiller o seguinte, um certo mundo é para ele inteiramente novo, ele é mais vivamente impressionado por ele, e enquanto está ocupado em assimilá-lo, ele também nos conduz para o interior do mesmo, e nos mostra o que de real nele está contido para o ser humano, nele habita uma imagem pura e moral da humanidade. Nessa imagem, ele examina cada fenômeno exterior da mesma, e uma vez que, de um lado, a experiência ajuda a determinar mais suas ideias oscilantes, essa mesma ideia, essa sensação interior, retifica reciprocamente de novo a experiência. Fim da citação do Schiller, né? ainda observo que Schiller procura empregar bastante o termo humanidade em suas referências ao Meister, por exemplo, ao se referir a personagem Mignon em carta de 2 de julho de 796 para Goethe, pois nada mais se expõe nela do que a humanidade, o que em cada outro indivíduo seria inadmissível, aliás, em certo sentido ultrajante, é aqui sublime e nobre. Fim da citação do Schiller. Obviamente, esse termo humanidade remete à obra de Schiller publicada no ano anterior, 1795, que são as cartas sobre a educação estética do homem, né? Então, voltando aqui a essa comparação, basicamente, a obra de Goethe é uma realização poética daquilo que na filosofia pós-kantiana se chama de sistema de filosofia. Ela se apresenta, segundo os moldes originários dos sistemas especulativos do idealismo e das propostas alternativas do romantismo nessa direção. bem, aqui eu precisaria no fundo fazer uma apresentação dos oito livros que compõem os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. É um assunto no qual eu estou trabalhando há alguns anos, e segundo a minha visão, cada livro compõe uma parte de um sistema. Ou seja, os oito livros desse romance de Goethe formam um sistema de pensamento que vai do subjetivo para o objetivo, para o intersubjetivo e abrange esferas da realidade e da cultura em geral. Ou seja, eu considero que é uma obra análoga aos chamados sistemas do idealismo alemão, principalmente. Fichte, Schelling e Hegel. Bem, Schiller em carta de 2 de julho de 1796 para Goethe emprega justamente o termo sistema para caracterizar o romance. Eu cito mais uma vez o Schiller. Aliás, considerando que Schiller, para mim, é no fundo um coautor do romance do Goethe. O romance do Goethe não teria incorporado toda essa carga filosófica se não fosse toda a presença do Kantiano e ao mesmo tempo já idealista, Schiller, naquele momento. Pois bem, Schiller fala o seguinte, a obra está aí como um belo sistema planetário. Tudo se pertence e apenas as figuras italianas, como figuras de cometas e mesmo tão horríveis como esses, se ligam ao sistema como algo distante e maior. Fim da citação. parece-me central a concepção de Goethe e de Hegel no ambiente pós-kantiano e com ressonâncias da Revolução Francesa de fazerem uma espécie de genealogia da consciência, ou seja, de explorarem os principais aspectos de efetivação do ser humano no mundo. E isso sempre desde uma perspectiva neutra, não procurando julgar o ser humano, sem recorrer a uma maquinaria, como diz Schiller em cartas a Goethe de 8 e 9 de julho de 796, e sim se colocar apenas como observadores do percurso da formação humana. Um, Goethe, é o narrador ou enquanto narrador, e outro, Hegel, enquanto o filósofo. O narrador Goethe deixa, inclusive, que o protagonista Maester afirma em certo momento que se encontra tomado por um secreto espírito de contradição. Isso lhe diz no livro 5 do romance, capítulo 2. Na fenomenologia do espírito, cada momento não fica apenas para trás, e sim é incorporado como experiência, como Aufhebung. é como se o teatro fosse um momento da vida de todo mundo, ou de uma certa humanidade, pensando agora no romance do Goethe, um momento da experiência do erro ou da poesia, mas como um erro necessário, etc. Aparar as arestas é o termo empregado por Hegel no fim da forma de arte romântica, nos cursos de estética, aliás, o que designa literalmente o termo alemão aparar os chifres. De modo geral, o carácter inovador da prosa de Goethe nesse romance é fruto da experiência que teve na viagem à Itália, no fim dos anos de 1780, e da nova atmosfera propiciada pela Revolução Francesa, a partir do começo dos anos de 1790. É uma prosa límpida e clara, como se Goethe, no campo das relações humanas e das personalidades que apresenta, lidasse no plano da linguagem com a nova perspectiva reflexionante acerca do homem, no sentido da teoria estética do juízo kantiano e também da perspectiva do puro ver hegeliano presente na fenomenologia do espírito. Embora, obviamente, tenhamos que considerar aqui a distância temporal de dez anos, o romance de Goethe de 94, 96, 794, 96, e a obra de Goethe de 1806. Mas esses pontos, presença do juízo reflexionante de Kant junto com a Revolução Francesa, são também ressaltados por Georg Lukács, tanto aparece indiretamente na teoria do romance, mas principalmente em textos que ele escreveu sobre o Goethe, sobre o próprio romance Goethe que está anexado à tradução brasileira. Não se trata para Goethe e nem para Hegel de julgar o ser humano, muito menos de moralizar ou de defender teses políticas estreitas, mas de apresentar as situações e os seres humanos em sua nudez e despojamento radical, de modo que seu romance ou de Goethe nos esboça praticamente todos os tipos de comportamentos e de ações humanas possíveis que acompanharão a caracterização do novo homem moderno pós-Revolução Francesa e que de algum modo funciona, funcionará como ideal para os próximos séculos, ou seja, é a marca do começo da modernidade que eu estou aqui tentando abordar em Goethe e em Hegel e que é algo que perdurou em certo aspecto nesses últimos 200 anos. No fundo, no romance de Goethe, procura-se responder a pergunta que se tornou inevitável a partir da filosofia kantiana e sua herança mais imediata, marcada pelo influxo dos ideais da Revolução Francesa e que se afigura como um verdadeiro desafio ainda hoje para nós. Como é possível ao homem, ao ser humano, ser humano, possuir a humanidade em sua plenitude a partir do momento em que o ser humano encontra-se entregue inteiramente a si mesmo, sem uma transcendência metafísica que lhe dê apoio e guarida? No romance de Goethe, essa pergunta é tanto formulada em seus diferentes aspectos e possibilidades enquanto um problema que no fundo não tem e não pode ter uma resposta única, bem como o próprio Goethe nos encaminha uma certa resposta a qual não é uma resposta dogmática, conclusiva ou definitiva, mas uma resposta que mantém a própria abertura presente na pergunta. Resumindo, trata-se para Goethe de indicar que a existência humana na modernidade possui duas opções gerais, ou o indivíduo procura teatralizar a sua vida ou entregar-se ao mundo prático, em suma, acomodar-se ao mundo. É justamente nessa direção que Hegel interpreta o romance, o gênero romance nos cursos de estética, no capítulo sobre a poesia épica, como sendo a epopeia do mundo burguês, ou seja, qual é o conflito, qual é a grande questão para o ser humano nos últimos 200 anos, ou ele tende para a poesia do coração, para uma certa imaginação da sua existência, uma certa poesia, ou ele assume a prosa do mundo, ou seja, o mundo prático, o mundo objetivo, enfim, e isso no romance de Goethe é equilibrado de modo dialético, no sentido de que nenhum dos dois lados pode prevalecer, mas um, cada um desses dois lados é a crítica do outro, ou seja, é uma relação recíproca de uma crítica imanente, dito de outra forma, ou o ser humano vive sua vida como se fosse teatro, segundo a lei do coração, ou assume os ditames do mundo prático ou prosaico. No fundo, o ser humano precisa sempre lidar com as duas dimensões, é justamente o problema que Hegel aponta na introdução à fenomenologia do espírito, dos dois lados do movimento dialético, ora a consciência se põe no lado do objeto, como objeto, ora ela se põe no lado do sujeito, e aí é sempre o objeto que é medido pelo sujeito e o sujeito pelo objeto, ou em si pelo para si ou para si pelo em si, no sentido de que um é para o outro, embora seja o mesmo. A questão para Goethe não reside simplesmente em escolher uma dessas vias, mas de perceber que para o ser humano, caso queira ser pleno, não há outra saída na vida, senão a de se instalar no campo dialético e especulativo dessas opções, o que significa reconhecer a relação recíproca que as domina e o próprio princípio idealista que as governa. Bem, é isso, muito obrigado, termino aqui a minha exposição. e aí a minha exposição